O caso de uma mulher que foi morta pelo ex-companheiro lá na cidade de Boqueirão. Pois é, o acusado chegou até a esfaquear os dois filhos dela que foram aí socorridos para o hospital de trauma lá em Campina Grande. Pois bem, ele continuou foragindo e a família mandou um vídeo pra gente cobrando aí justiça. Eu venho aqui, está pedindo o apoio aí da imprensa. Pra comover o pessoal, já faz 15 dias que ocorreu o feminicídio acontecido com a minha mãe. E a família, enquanto o acusado não for preso, nós não vamos ficar sossegados, em paz. Porque não vai trazer a vida dela, mas pelo menos não vamos sentir mais que a justiça foi feita. E a gente pede que comova o povo, os policiais, todo mundo. Porque a família está triste, a gente quer justiça somente. Não vai trazer a vida dela não, mas a justiça sendo feita, né? É o melhor pra nós. Com essa imagem, por favor, do jovem com a calça toda ensanguentada, você imagine uma situação como essa? O filho vê a mãe ser esfaqueada, se esvai em sangue, morrer desse jeito e não poder fazer nada. Até tentar. Mas esse demônio que parece que estava com o satanás no couro, faz uma coisa dessa com a mãe, com a senhora de bem. E olha só, olha essa imagem como é forte. Gente, é muito forte essa imagem. Gente, me perdoe mostrar uma imagem dessa na hora do almoço, mas é pra chocar mesmo. Pra que você entenda que a violência contra a mulher basta. Que nós, mulheres, precisamos nos libertar de abusadores, sejam eles abusadores de forma física ou psicológicas. E vamos ajudar a colocar, bota a foto dele aí, por favor, desse marginal na tela. Bota a foto desse marginal na tela, você que está me assistindo agora. 190 da polícia militar, 197 da polícia civil. Vamos ajudar a botar esse monstro, esse maldito, que além de matar a mulher, ainda esfaqueou os dois filhos dela. Ele queria matar todo mundo. Mas os dois jovens estão aí, vivos, porém, estão querendo justiça. E a gente pede a atenção das autoridades nesse caso, tá bom? Agora a gente vai mostrar um buraco.